Um caso que marca agora nas primeiras horas dessa semana aqui em João Pessoa e toda a Paraíba é o caso do irmão, tirou a vida do irmão lá em Santa Rita Poliana Sorrentino, tá lá no IML onde o corpo está pra ser liberado daqui a pouquinho deixei com Poliana Sorrentino agora desde o IML aí assina onde aconteceu o ocorrido, Poliana Sorrentino direto do IML daqui a pouco o corpo pode ser liberado a qualquer momento, né Poli? Bom dia Isso Erli, mais uma vez bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a programação da TV Tambaú o corpo do Tiago Meandro, ele que tinha 36 anos, já passou por necrópsia aqui no Instituto de Medicina Legal em João Pessoa, no bairro do Cristo Redentor quando eu estive conversando com a dona Severina mais cedo, na manhã desta segunda-feira lá em Santa Rita ela tinha me dito que não pretendia vir pra cá ia passar a responsabilidade para outras pessoas tratarem em relação à documentação exigida para que esse corpo possa ser liberado para seguir pra velório e posteriormente sepultamento só que quando eu estive aqui na recepção do IML, eu fui informada mais uma vez a gente já vem comentando às vezes por aqui, Erli, que pra fazer a liberação do corpo é preciso que seja um parente de primeiro grau então a dona Severina provavelmente vai ter que sair lá da casa dela e vir pra cá pra fazer essa liberação porque só teria ela pra fazer isso, já que o pai também do Tiago é falecido e o irmão dele, que foi quem o matou, segue foragido, né Erli? então a gente vai seguir acompanhando tudo isso já peguei também a informação de que a família não sabe ainda se vai fazer esse momento de despedida no que diz respeito ao velório talvez aconteça apenas o sepultamento e durante ali os momentos que antecederem o sepultamento eles vão fazer orações, cânticos, enfim, fazer essas últimas homenagens ao Tiago já esse sepultamento provavelmente deve estar acontecendo até o final da tarde de hoje no cemitério de Tiberi o horário ainda vai ser confirmado também pelos familiares a gente vai seguir acompanhando, Erli obrigado Poliana Sorrentino, que pode voltar a qualquer momento com a gente aqui com as informações, você viu aí a mãe que tinha dito a Poliana Sorrentino que não iria hoje pela manhã ao IML fazer a liberação e pedir pra outro parente ir até lá até porque a gente entende o momento que ela está vivendo só que pro corpo ser liberado apenas um parente com grau parentesco muito próximo, ou seja, seria a mãe a mãe, o pai é falecido, o irmão é o que tirou a vida dele e sobrou pra mãe a Poliana Sorrentino, daqui a pouquinho volta com a gente aqui sobre esse assunto e a expectativa também do velório dele, porque ele é guarda municipal lá de Cabedelo eu acredito que na solenidade do sepultamento a guarda municipal de Cabedelo, alguns colegas também vão se fazer presença e a gente vai estar acompanhando aqui também violência lá no bairro do Grotão o motociclista foi morto, foi executado na madrugada